Fala pessoal, um beijo no coração, que sol lindo, hein? É, diretamente da cidade de Bilhões, de Duques de Caxias, Viaduto do Centenário, já ouviu falar? Viaduto do Centenário, não acredito que você não ouviu falar. Viaduto do bairro Centenário, vou buscar informações sobre o bairro Centenário, pra trazer um pouquinho de cultura, é, por que não? Eu já tenho dois documentários já no YouTube, Engenho do Porto, Duques de Caxias e Pátria Fletch, depois eu falo sobre isso. Hoje eu vou fazer um tunzinho com vocês. Alternativo até o Shopping Caxias, é exatamente isso que você entendeu. Um caminho para você ir de carro ou moto até o Shopping Caxias, ou até o Hospital Moacir do Carmo, por que não dizer assim, é um colado no outro. Então vem comigo, vamos passear um pouquinho mais antes, você já sabe daquelas, daquelas coisinhas que influenciadores falam, né? Curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, compartilhar no grupo da família pra poder ver assim, Ah, eu não gostei daquela parte que ele falou isso, aquela parte, ah, não é, tá vendo? Esse garoto fala demais, é exibido, né? Bem, gente, bem, gente, aqui então está o meu convite para você participar. Olha só a primeira igreja prebiteriana, que legal, olha só, que maneiro, hein, gente? Muito legal, muito legal, muito legal. Olha pra frente aí, olha pra frente aí. Muito legal, então eu quero fazer esse turnzinho com vocês até o Shopping Caxias. Já pedi pra vocês se inscreverem, curtiram e compartilharem. E agora nós vamos passear. Chega de propaganda. Mas antes eu quero mandar um beijo, é, tem beijos agora, o negócio é sério, ó. Pra Solange Fernandes, de João Pessoa, na Paraíba, Neuza Silva Oliveira, do Parque Moíza, a Irléia Araújo, da Vila Itamaraty, Maria Josina, de Brasília e Almir Miranda, da Tijuca. Um beijo no coração pra vocês que me acompanham por aqui e façam como ele, gente. Me diz aí nos comentários o nome da sua cidade, do bairro que você está assistindo a esse vídeo. Quero saber aonde o nosso vídeo está chegando. Então nós vamos entrar aqui na Rua Albino Imparato. Eu quero convidar vocês pra vir comigo, ó. Rua Albino Imparato. Vem comigo, vamos nessa. Olha o Colégio Flama aí, gente. Essa rua aqui vai nos levar até o Shopping Caxias, praticamente, né? É, praticamente é o Shopping Caxias, acredite. Praticamente. Eu não disse que é essa rua, não. Praticamente. Olha o Colégio Glorinha, Glorinha, Glorinha. Colégio agora só infantil, né? Mudou. É, é, é. Instituto Nossa Senhora da Glória agora é só Glorinha. Bem, depois a gente fala sobre isso. Então esse caminho aqui vai nos levar até o Shopping Caxias. É um caminho muito usado por muita gente. Talvez tenham pessoas que não conheciam, não conheçam. Eu queria divulgar junto com vocês. E também pro pessoal matar uma saudade. Caramba, ele tá passando lá perto de onde eu morava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Você viu, olha esse vídeo aí, caramba. Então, rua Albino Imparato. Se você virar essa direita aqui, você pega o final da comunidade da Vila Operária. Né? A plaquinha verde podia estar escrita assim, Rodovir Washington Luiz virado pra cá, mas tá amassado. Você viu? Tá amassado ali. Mas não tem problema não. Então, eu queria mostrar com clareza, porque hoje em Caxias é feriado, dia 13, feriado da cidade. E eu gostaria de pegar esse trânsito leve, suave e divulgar com vocês aqui este caminho alternativo. Essas ruas aqui, à minha direita, saem todas elas lá na Vila Operária. Você pode virar à direita, você já sai lá do outro lado, na rua do cemitério. Se você virar essas ruas aqui, ó. Você vai sair praticamente lá do outro lado. Pra vocês conhecerem junto comigo, gente. É, olha o comércio aí. De um lado a drogaria, do outro o mercado. Né? Avenida Guanabara. É, meu irmão. Andando com o prefeito na cidade de Duque de Caxias. Pessoal da Light aí fiscalizando. Fiscalizando tudo. Casa bonita, gente. Olha só isso aqui. Caramba aí, cara. Olha, parabéns aí pro arquiteto, pro engenheiro. Então, ó. Essa rua aqui. Não termina, né? A rua Albini Imparado. Aí a placa ali diz, ó. Doutor Laureano. Vai pra lá. Aqui você vai... Pra esquerda, você vai pra Vila São Luís. Pra você entender. Pro centro da Vila São Luís. E pra direita, nós vamos pegar a rodovia Washington Luís. Que é esse caminho que nós vamos pegar aqui. Olha como é que é pertinho. Às vezes você quer fugir da blitz. Quer fugir do trânsito, né? Não quer... Não quer arriscar pegar o trânsito da linha vermelha. Vamos colocar assim. Porque é imprevisível, né, gente? Dia de semana. Você não sabe como é que está lá. Mas, tá aí a dica pra vocês. Nós vamos chegar lá na frente e nós vamos finalizar o vídeo. Aqui, ó. Nesta... Nesta esquina. Esse cruzamento, porque tem um pouquinho pra lá, né? Você pode ir... Você pode ir pra direita, como eu mostrei ali, pra Vila Operária. Inclusive, indo mais um pouquinho pra 25 de agosto. E aqui você vai pegar a rodovia Washington Luís. Olha o Shopping Caxias. Tá com circo, gente. Olha só que legal. Tá vendo como é que foi bom antes de passear aqui? Olha o circo aí. Aqui é o Shopping Caxias, meu irmão. Isso aqui é uma cidade de bilhões, amigo. É muito bilhão, gente. Acredite que eu tô te falando. É muita coisa. Então, aqui é os fundos do Shopping Caxias. Inclusive, aqui teve um recente problema de segurança com um representante público da nossa cidade. O carro dele foi assaltado. Mas aí a gente fala isso em outro vídeo. Pro vídeo ficar leve, hein? Pro vídeo ficar leve. Depois a gente fala sobre isso. A gente tem que manter um olho cá, um outro lá. Vocês já sabem disso. Nós moramos na cidade de bilhões. Deu pra pegar a dica já? Eu tenho certeza que você já pegou. E ali na frente é o Washington Luiz. Como vocês já estão vendo vários carros lá na frente. Nós vamos terminar esse vídeo. Quero mandar um beijo pra todos os inscritos. Pedir pra vocês curtirem, compartilharem cada vídeo nosso postado por aqui. Porque certamente vamos... Eita carro! Eita carro! Eita carro! Porque certamente nós faremos mais vídeos. Produziremos mais conteúdo, tá bom? Um beijo no teu coração, Washington Luiz. Vamos juntos no Kid Caxias! A moleque!